Música Caldo Quem me leva aos meus fantasmas? Estou feio que estou com uma cabeça careca, não é para você ver que um caralho é feio Como é que há malta que diz, ai caralho tão lindo Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus pais? Está cheio do guito Quem é que um gajo pode cantar assim? Para sério, quem é que um gajo pode cantar assim? Pronto, sim Mica! A versão do Mica, gente! Espera aí, deixa-se eu nascer na porta Esta tem que beber para a água Mas o gajo não tem este camelo Ah, que se afão? Só para meter nós juntos É que eu fiz É uma música merda Música de rádio Não, é aqui não Não, é mesmo aqui, é mesmo aqui não E eu gosto tanto desta música Pois é um bocado estúpida Será que eu te traio? Eu te meto nojo Este sorriso não te quero Sou vela porco e convencido Mas isso eu sei Põe um vestido de uma mini saia Não sou eu vergonhado Se goste assim, se goste assim Porque sou muito afixanal Tentei ser como Castelo Bento Não, é Mas ele é muito canoleiro Então, sem ser como ser Sócrates Mas eu já sou vizinho Pode ser preta, pode ser branca Até com vários x-x Tem que ser branca, pode ser pecada Porque sou muito afixanal Quando se é gay Sabes que eu sei Isso não importa Se gostas do sim Se gostas do sim Não fujes pela porta Vou-te ajudar Vou-te ajudar Vais mudar de ideias Ótimo, ótimo Gosto pouco de anéis Quando se é gay Sabes que eu sei Isso não importa Se gostas do sim Se gostas do sim Não fujes pela porta Tentei ser como Castelo Bento Não fujes pela porta Mas eu é muito canto pra mim Não fujes pela porta Não fujes pela porta E também quero ser como os Ensocrates Não fujes pela porta Mas eu já sou Engenheiro E vai Pode ser branca, pode ser preta Até com vários x-x Pois entendo Não fujes pela porta Não fujes pela porta Não fujes pela porta Não fujes pela porta Quando se é gay Sabes que eu sei Isso não importa E vai Se gostas do sim Se gostas do sim Se gostas do sim Não fujes pela porta Diz-me o que gostas E é E é o que te satisfaz Não ligues ao que toda a gente diz Que tu leva-se por trás Tu leva-se por trás Pode ser preta Pode ser verde Com o meu cheiro Mas se é rato A peça pequena Quando é do meu cheiro Pode ser gay E sabes que eu sei Isso não importa Se gostas do sim Se gostas do sim Não fujes pela porta Pode ser preta Pode ser branca Pode ser Não fujes pela porta Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Que tu leva-se Não fujes pela porta É Não fujes pela porta Obrigado.